Médicos e enfermeira, bisturi e material de sutura. À primeira vista, este é um bloco operatório como tantos outros, mas na mesa o paciente é um quadrúpede e costuma estar no prado. O melhor modelo animal é realmente o chimpanzé, só que por motivos éticos não é fazível. De modo que, dentre os outros animais, a ovelha é o animal que tem a articulação mais parecida com a nossa. David Ângelo procura nas ovelhas que opera a solução para os pacientes que atende no Hospital de Santa Maria. Não, para ficar sem dar mágica, não é sentado. Não tenho que mudar a ti. Só quer perceber o tipo de movimento que fazes. Podes só fazer a força do movimento, não precisa estar mesmo de cá, mas que fez. Ok, ok. Através. Doentes como o Nair Batista, que aos 19 anos vê comprometida a carreira na música, começada quando tinha 6 anos. Dói-me muito nesta zona da articulação. E quando mastigo qualquer alimento, sobretudo tenho-me mastigar mais a abrir a boca, começa-me a dar estaldos. E desvio um bocadinho da mandíbula. Parece que está um desvio aqui. Abre e fecha a boca. Fecha, abre, fecha, outra vez, abre, fecha. Mostra-me os anos quando fazes isso. Fecha, abre, fecha, abre, fecha. Depois foi precisamente no meu último ano de curso que comecei a ter estes problemas no maxilar. E foi complicado porque os médicos disseram que seria aconselhável ter que desistir do clarinete. Nesta jovem, a disfunção da articulação temporomandibular é ainda incipiente. O médico tenta silenciar a dor com infiltrações. Um anestésico que lhe corta o sofrimento sem que tenha de deixar tocar o clarinete. Agora abri e fecha a boca. Vai sentir alguma diferença, está bem? Mas não é nada preocupante. No corredor, há outras doentes à espera. Em Adriana Rebelo, a doença na articulação do maxilar atirou-a para a reforma antecipada e para um cotidiano de limitações. Tenho dias que não consigo comer. Como é que faz? É tudo passado com os meus bebés. Umas vezes é com aquelas colheres de sobremesa, outras vezes chupo pelas palhinhas mais grossas e tenho que procurar comidas mal. Primeira vez que eu começo a ter dores e nessa altura perdi até algum peso. deixei mesmo de comer, posso lhe dizer, ou melhor, só mesmo, não podia mastigar. Eu tinha cerca de 30 anos, 28, 30 anos. Então tem a doença há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. Como é que consegue bocejar? Te ri até onde? Não posso rir muito mais porque senão o lado direito salta. A articulação temporomandibular é uma das mais complexas do corpo humano. É ela que permite mastigar, falar e mover o maxilar. A disfunção pode ser provocada, entre outras coisas, pelo desgaste do disco que ampara os impactos das duas mandíbulas. Uma cartilagem que alguns doentes de David Angelo têm danificada ou que deixaram mesmo de ter. Imagine que tem dois ossos. Quando abre e fecha a boca faz este movimento. E o osso está sempre a bater no osso. O disco aqui serve como um amortecedor que entra aqui no meio destas duas superfícies ósseas. Serve para distribuir as cargas da mastigação. Serve para diminuir o atrito da articulação. A impressora do Instituto Politécnico de Leiria, na Marinha Grande, reproduz em três dimensões a imagem digital de um disco de articulação. Fazemos a leitura, a captação da anatomia do disco natural, portanto, produzindo virtualmente essa anatomia em computador. Depois, utilizámos essa geometria anatómica e através de uma impressora 3D, uma bioimpressora, produzimos um substituto biológico com a anatomia do disco natural. Os engenheiros ainda estão a testar qual a melhor combinação de polímeros com o quitosano, um biomaterial feito de carapaça de crustáceos. Quando acertarem nas medidas, produzem o disco que David Angelo e outros estomatologistas possam usar sem rejeição pelo corpo humano. Em doentes que não têm disco e têm uma desenação grande da articulação, neste momento nós não temos uma alternativa para o seu tratamento. E estamos muito confiantes... Não têm alternativa porque se trata de uma cartilagem. De uma fibra ou cartilagem, neste caso, exatamente porque é muito difícil de regenerar. Não é como o osso. Não é como o osso, que é bastante mais fácil. O objetivo final é poder-se aplicar nos seres humanos. E é antes dessa fase, a da aplicação nos seres humanos, que surgem as ovelhas de David Angelo. As nove ovelhas da raça Black Merino são as cobaias da experiência que o médico começou no ano passado. Serão elas as primeiras a receber o futuro disco construído no Politécnico de Leiria. Por enquanto, na Faculdade de Veterinária em Lisboa e com a ajuda de dois cirurgiões do Hospital de Badajoz, as ovelhas são operadas. Nós o hemos intentado com roedores, com conejos, o hemos intentado com perros e com cerdos, e nunca o hemos intentado com a oveja. E é francamente um modelo experimental muito bom, ótimo. Na primeira fase da experiência, provoca-se uma disfunção na articulação das ovelhas. Retira-se o disco, que mais tarde se pretende repor. Até hoje, nós sabemos que o disco tem um papel essencial na função da mastigação, mas não sabemos o que é que acontece quando tiramos o disco. Há um processo de germativo, há uma anquilose. Nós suspeitamos que possa haver determinado problema. Não temos a certeza. David Ângelo tem consciência que se está a expor aos ataques dos defensores dos animais. Protege-se quando segue à risca o protocolo, que obriga à presença de uma equipa de veterinários para acompanhar e certificar o bem-estar dos animais durante o ensaio. Se chegar à conclusão de que esta implantação desta prótese vai realmente trazer uns benefícios muito grandes para o homem, não podemos deixar de utilizar uma espécie cuja o processo de mastigação está muito próximo daquela que têm os humanos. A primeira fase está terminada. Passada uma semana, começam o segundo passo, o regresso ao prado. David Ângelo comprou os animais com o dinheiro da bolsa para jovens investigadores em dor. O alojamento encontrou-o na Quinta dos Pais, perto de Aveiras. E é lá que vão recuperar do pós-operatório. Ela está com 63 quilos, ou seja, ela já viu, ganhou quase, ganhou 6 quilos, 6 quilos, tinha 57, 63. Todas as ovelhas sobreviveram, mas são necessários mais 6 meses para voltar ao bloco operatório, avaliar as alterações da articulação e só mais tarde eleger aquelas que vão receber a prótese do Politécnico Leiria.